Eu não entendi por que nunca consegui Te respondi se tudo o que eu queria era você Não sei o que dizer Eu não percebi que a razão era maior Que adormece no momento mais difícil Te perdia Mas nunca desisti Quem disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? Quem disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? Eu não percebi que a razão era maior E adormece no momento mais difícil Te perdia Mas nunca desisti Quem disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? Quem disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? Obrigado.